estava errado. E a menina, que adivinhava, ela apontou o certo, porque ela reconheceu Paulo como homem de Deus. E a Bíblia diz que eles apontaram que estava errado e os magistrados, ou seja, os juízes, falaram que eles estavam direcionando a eles uma prática que não era lícita, mas acontecia na cidade. E a Bíblia diz que por causa disso a multidão foram levada, juntamente com aquilo que os magistrados entendiam, e eles rasgaram as vestes de Paulo e Silas lançaram na prisão. Aí você vê, às vezes você quer fazer o certo e é discriminado por isso, é apontado por isso, é julgado por isso, mas Paulo e Silas sabiam que não viria coisa boa sobre eles, mas no entanto permaneceram firmes no que era certo. E a Bíblia diz que eles foram lançados no cárcere. E eu fico olhando aqui, irmão, não é pra Paulo, porque Paulo era o líder. A Bíblia diz que ele era o maior, foi o maior missionário da época. O que me chama atenção aqui é seu amigo Silas. Deixa os irmãos se acomodarem, porque senão você não presta atenção em mim. Amém? O que me chama atenção aqui não é Paulo, é Silas, o amigo. O amigo que estava lá com ele. A Bíblia não narra nada que Silas falou. Silas estava lá. A Bíblia diz que Silas apoiou com ele, ficou sem roupa com ele, foi açoitado com ele, foi jogar no cárcere com ele, louvou e engrandeceu a Deus com ele. Era o amigo que estava do lado. Era o amigo que não virou e falou assim, ó, não tem nada contigo não. Quem falou foi você, eu não falei nada. E elas estavam lá com ele. Silas entrou no cárcere com ele, apoiou com ele. Deus foi lá, enviou aquele terremoto, foi livre com ele, foi amigo. E quantas vezes você está numa caminhada, quando você pensa que o teu amigo está do teu lado, o amigo não está mais. Quando você pensa que o teu amigo está concordando com o que você fala, ele já não concorda mais. E Silas deu um exemplo aqui pra mim e pra você o que é ser amigo. A irmã acabou de cantar aqui que Jesus é um amigo fiel. Ele é teu amigo. Que nós possamos ser mais amigos nessa manhã. Olhar pra prova do nosso irmão e falar assim, é ele com Deus. Eu tinha uma irmã que congregava comigo, que ela tinha um ditado quando a gente ia falar qualquer coisa, ela falava assim, cada um dos seus problemas, irmão. Falava, irmão, vamos morrer, e cada um dos seus problemas, ô irmão. Não. A Bíblia dá um exemplo que Silas era amigo. Você vê o teu irmão, o irmão Leçóis, seja amigo. É bem verdade que cada um Deus tem uma forma de trabalhar, mas você ajudar, ele não vai te comprometer em nada não. Quando ele cantar o hino da vitória, tu também vai cantar. Quando Deus exaltar o nome dele, tu vai estar agarrado com ele. Também vai exaltar. Aleluia. Aleluia. Amém, irmão? Aleluia. Eu tô roca porque nós dirigimos lá a igreja da cidade de Deus. E eu gosto de vir em igreja que eu não tô na liderança, que aí você pode chorar, pode ser. Ninguém vai olhar pra você. Tá na congregação, tem que manter firme, porque quando olha pra mim, levanta o meu esposo e começa a chorar. Aí se ela chorar, eu chorar, a igreja toda chora. Ele fica a chorar dele. Eu não, Jesus, eu tenho que manter firme. Aí começa a cantar o hino de Jó, de Midião, onde eu boto aquele hino. Ah, Deus levou, Deus tirou, abençoa o céu. Falei, Jesus, eu não aguento mais ouvir esse hino. Aí ontem o irmão cantou, mas cantou de forma diferente. Aleluia. Aleluia. E eu entendi por que Jesus falava tanto comigo naquele hino. Porque em tudo eu tenho que glorificar ele. Uma coisa é Deus levar, como todo mundo aqui sabe que Deus levou. Foi pra onde? Eu e você estamos caminhando pra ir. Não é lamento. Ah, coitado da irmã, Deus levou o marido dela. Não, meu esposo foi com dor. Aonde eu e você estamos lutando pra ir. Aleluia. Aonde Paulo e Silas aqui estavam lutando pra ir. Permanecer na fé. Correr a carreira a qual o Senhor propôs. Aleluia. Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir pra glória. Quem quer ir pra glória? Quem quer ir pro inferno aqui? Levanta a mão. Ninguém quer ir. Todo mundo quer ir pra glória, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer perder o monte querido. Que nós possamos correr a nossa carreira, irmão. Guardar nossa fé em Deus. Dar o exemplo de Silas e Paulo. Estar na prisão, mas saber que daqui a pouco vai vir o negócio do céu e as portas vão se abrir. Ah, eu tô preso, irmão. É o fim. Crente tem mania de falar Jesus quando eu achei que não tinha mais jeito. Irmão, qual é o Deus que nós é vivo, que achamos que não tem mais jeito? Paul e Silas estavam na prisão. Irmão, em prisão é uma coisa difícil, porque eu sou advogada criminal. É difícil, irmão. É difícil. Até pra quem tá lá preso por uma prisão temporária, que dali cinco dias ele vai sair. É difícil. Você olha pra um lado, olha pro outro, você vê aquelas grades, ele vem ficar desesperado. Prisão é coisa difícil. Você olha e fala assim, não tem mais jeito, mas vai vir um terremoto e as portas vão se abrir. Porque o Senhor lhe tem a sua maneira de trabalhar. Então, o Cristo Paulo e Silas, eles estavam esperando, Deus vai tocar no mar de estrada, ele vai mudar a sequência. Deus vai tocar no carcereiro, vai abrir as portas. Não, Deus agiu de outra porta. Deus agiu no sobrenatural. Viou um terremoto, as portas se abriram. O carcereiro pensou que ia morrer. Deus ainda salvou o carcereiro e a sua família e Deus glorificou o nome dele. Eu não sei qual é a prisão, qual é a luta, qual é a tua petição nesta manhã. Mas eu quero te dizer que ainda que você olhe no nosso momento de insensatez, porque é insensato. Uma pessoa que crê em Jesus, crê no Nazaré e dizem que não tem mais gente. Isso é um momento de insensatez. E todos nós passamos por esse momento. Mas essa manhã eu te levo a analisar o Deus a qual você serve. Eu te levo a você perceber qual é o Deus que você serve. O Deus a qual você serve, ainda que você esteja coordenado pelo homem. Ainda que você esteja dentro do carcere. Lá, irmão, a Bíblia diz que eles foram pro carcere interior. Lá dentro do buraco. O meu Senhor vai até lá e vai te tirar dessa situação. Porque Ele é Deus. E não deixe o adversário me colocar na tua mente que é algo impossível para Deus. A Bíblia diz que não há nada impossível para o nosso Deus. Amém? Eu não posso te garantir nada porque é um ser humano. Nem o pastor, nem a missionária pode. Mas o Deus que está nessa casa, Ele pode fazer maravilha, aleluia, aleluia. E eu agradeço a oportunidade de nós.